Oi galera, estou aqui com mais um vídeo e o vídeo de hoje é só para mandar beijos Mas não foi beijos que as pessoas pediu, é beijos que eu mesma quero mandar, tá bom? Eu vou mandar um beijo para a Belperda Meninas, beijo Para Ana Bia Concelos, beijos, é todos que tem no Youtube, tá? Para Biel e Stephanie, beijo Para VTube, beijo Para Yasmin Araújo, beijo Quem mais? Acho que é só para essas pessoas A Paduda Santos, beijão É só isso, se inscreva no meu canal, curte aqui, comente Até o próximo vídeo e tchau, tchau Beijão para você também, que eu esqueci Beijão para você, tchau Beijão para você, tchau